Novilã News, resumo de novelas Quanto mais vida melhor, capítulo 43 Guilherme chega em casa transtornado e Celina finge surpresa Neném e Tina se reconciliam Celina manipula Guilherme e o impede de falar com Rose sobre a foto Flávia e Paula compram muitas roupas no shopping Tina se desculpa com o time e vira o jogo com a ajuda de Soraya Guilherme discute com Joana Neném descobre que Tigrão é filho de Guilherme Ingrid acusa Flávia de tentar roubar o seu lugar como filha de Paula Neném decide levar Tigrão em casa Flávia chama Gabriel para encontrar com ela no karaokê Rose se desespera ao ver Neném entrando em sua casa Guilherme chega ao karaokê e vê Flávia cantando Tchau 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 Tchau